Olá amigos do canal Luquiza, tudo bem? Trago para vocês esse circuito de uma BMS, repliquei esse projeto, já estou fazendo o teste aqui, o teste final, agora eu já coloquei aqui no controlador de carga, daqui a pouco eu mostro o controlador de carga, e o painel de 50W, certo? Agora, como já é umas 15 horas mais ou menos, está em 380 mAh a carga da bateria do banco, né? E está tudo certo aqui, está tudo geradinho aqui, funcionando perfeitamente, nada esquentando, vou fazer o teste aqui das células, o balanceamento, olha, o terceiro S está em 4V, o segundo em 4V, e o primeiro está em 4V, aparentemente tudo normal, essas células estavam bem balanceadas, agora a minha meta é ver se realmente ele vai carregar até os 4.20, aí chegando aos 4.20, ele tem que... ele teria que cortar a tensão aí, não deixar a tensão subir mais que esse valor, né? Lembrando que quando eu estou decidindo esse valor, a corrente já é bem pouca em cima do... da BMS, ou melhor, do S, né? aqui, teoricamente, é esse projeto aqui, ó, vocês podem ver que tem três etapas iguais, e eu fiz como está aí, usei o... o transistor TL431, na verdade esse é o circuito integrado, aqui é o símbolo dele aqui, ó, e o BD-140, tá? Como componentes ativos aqui do nosso... da nossa BMS. Vamos ver no que que dá, pessoal. Não reparem não o que que é a lavanderia de casa, aparentemente tudo normal, né? Vou acompanhar aqui esse... circuito pra ver realmente com o... o sol, né? No horário de pico, pra ver realmente como ele se comporta. Aparentemente, tá bem balanceado, estão bem balanceados os... os S, né? Mas já estavam, não é novidade nenhuma. Então, tudo, é... está colaborando pra que ele funcione muito bem, né? Ele... montei nessa placa a princípio, né? Montei no protoboard, fiz os testes, e agora nessa placa. A nossa produção do painel agora é... 340 miliamperes. E a tensão do banco está em 12.1, carregando. Bem, pessoal, por hoje é só. Se gostou, dá um like, façam comentários aí, se tiver alguma dúvida, eu puder ajudar. Certo, pessoal? Lembrando que esse aqui é um 3S6P. Certo, pessoal? Um abraço!